Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau, utilizando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu também vou deixar esse exercício aqui, o qual eu resolvi em um vídeo e publiquei no meu perfil no Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Vamos lá? Vamos começar! A gente vai dar início aqui, identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes, normalmente, a gente indica pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x², neste caso, A vale 4. B corresponde ao coeficiente de x, neste caso, B vale menos 11. E C corresponde ao coeficiente independente de x, neste caso, ele vale menos 3. O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. O Δ tem uma fórmula que é assim, B² menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4A, vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. O valor correspondente a B, a gente viu, é menos 11. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Então, eu tenho aqui menos 11, entre parênteses, assim, ao quadrado. Bom, em seguida, eu tenho menos 4 da fórmula, ele multiplica o valor do A, que é 4, e a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que é menos 3. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses e a gente vai continuando desta maneira. Veja que menos 11, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 11 vezes menos 11, cujo resultado é positivo, vale 121. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 4, cujo resultado é menos 16, e eu vou multiplicar ainda por menos 3. Talvez você até queira fazer 121 menos 16, mas não pode, a prioridade é da multiplicação. Então, esse 121 aqui eu vou só repetir. Então, vamos em frente. Menos 16 vezes menos 3 resulta em mais 48. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Ótimo! Agora, 121 mais 48 resulta em 169. Se você precisar, verifique. Nosso próximo passo vai ser utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Ela funciona assim, a gente tem o oposto de B, uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ, que a gente já calculou o Δ ali, né? E tudo isso é dividido pelo dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. O B vale menos 11? O oposto de menos 11 é mais 11, que eu posso escrever só 11 assim mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada, neste caso, de 169, cujo valor é 13, porque 13 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 169. Se você precisar, verifique. No denominador, escreverei o dobro do valor do A. O A vale 4, o dobro do número 4 é 8. Aqui está, prontinho. Como Δ foi positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x₁ e a outra que eu vou chamar de x₂. Uma delas quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Fazendo a continha com mais, 11 mais 13 resulta em 24. Então, eu fico com 24 em cima e 8 embaixo. 24 no numerador e 8 no denominador. Agora, vamos fazer a continha com menos. 11 menos 13, repetindo, 11 menos 13 resulta em menos 2. E o denominador é 8. Ótimo! Agora, nós já podemos escrever o conjunto solução correspondente a esta equação polinomial do segundo grau. Veja que esta solução aqui, 24 sobre 8, corresponde a uma fração aparente. Isto é, o numerador é divisível pelo denominador. 24 dividido por 8 é igual a 3. Então, esta solução aqui é o mesmo que o número 3. Aqui está. Agora, veja esta outra solução aqui. Este menos eu posso colocar na frente da fração. E eu ainda posso simplificar. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. Eu estou dizendo para você que menos 2 oitavos é uma fração equivalente a menos 1 quarto. Então, estas são as soluções desta equação polinomial do segundo grau, bem aqui. Isto significa que substituindo x aqui e aqui por menos 1 quarto, utilizando parênteses com todo cuidado, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por 3. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. É por isso que estas são as soluções desta equação polinomial do segundo grau. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!